Um assalto milionário em um dos endereços mais requisitados da capital pernambucana Foi de um dos apartamentos deste prédio de luxo na avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife que cerca de um milhão foi levado A quantia estava enrolada em um lençol As imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que dois homens entram em um dos elevadores É tanto dinheiro que eles mal conseguem carregar O rapaz de Moné é o principal suspeito O outro, o porteiro do residencial, que teria sido obrigado a contribuir com a ação criminosa Ao chegar na garagem, o montante é colocado no carro do morador e empresário que foi alvo do criminoso Quem analisa os vídeos, custa acreditar que isso de fato aconteceu Mas não dá pra ver que tem dinheiro aí não Se eu disser a senhora que foi um assalto cometido em Boa Viagem, zona sul, área nobre Se nas ruas o episódio ganhou repercussão, no edifício pouco se comenta sobre o assunto Vamos tentar aqui buscar respostas, vamos ver se alguém atende a nossa equipe por meio do interfone Olá, boa tarde Oi, boa tarde, é a Alexa da TV Clube, com quem eu falo? Com a Maria Maria, a gente está buscando informações sobre um crime que teria acontecido aqui, um assalto no dia 12 de junho Isso, um assalto que teria sido realizado em um dos apartamentos aqui Teria alguém que pudesse falar com a gente, ou a vítima, ou até o síndico mesmo aqui do edifício? Não, não, o síndico está viajando e a gente não está fazendo isso não, e o síndico está viajando A senhora não ficou ciente desse assalto não? Não, não Entendi, inclusive um colega, um funcionário, teria sido usado, obrigado pelo suspeito, para poder ajudá-lo Você não ficou sabendo? Não, não O caso foi registrado aqui na delegacia do bairro, que segue responsável pelas investigações Um suposto bicheiro, pai da vítima, quando vivo, esteve aqui por pelo menos duas vezes para registrar ocorrências semelhantes a do mês passado Em uma das ocasiões, ele acusou quatro policiais civis de terem roubado cerca de 800 mil reais do mesmo apartamento Os agentes apontados pelo roubo do dia 15 de abril do ano passado, seria do departamento de repressão aos crimes patrimoniais Duas garotas de programa e um outro homem também teria participado Na época, o inquérito policial foi instaurado e funcionários do prédio e do acusador foram ouvidos A investigação foi acompanhada pelo advogado do morador do condomínio Foi montada uma armadilha, um arapuca, uma garota de programa que era conhecida do empresário Telefonou e o convidou para ir a uma padaria nas proximidades, onde tomaria uma sopa E ele desceu do apartamento e ao chegar lá embaixo, está nas imagens, essa garota o coloca num gol branco Dizendo que era um veículo Uber, mas que há indicações de que já era também da polícia civil E sai com o empresário até a padaria, fica na avenida Boa Viagem, próximo E quando eles param na avenida, são cercados por homens que exibem armas de fogo E carteiras anunciando-se como policiais civis Retiram o empresário do veículo Gol E o passam para um veículo Fox, também de cor branca E voltam para o prédio de residência E voltam para o avião E voltam para oiary E voltam para oおい Aqui eles acham um veículo E voltam para o apoio